Bom dia, com muita alegria, com muita paz, com muito amor na tua vida, na tua família. Onde você quer que você esteja, seja bem-vindo a esse canal aqui que mais cresce no Brasil e no mundo. Dando exemplos de como lidar com os idosos. E não são fáceis esses exemplos, viu? Por exemplo, ó o vovô Anês lá. Ó lá, ó lá, ó lá. A carinha dele, a carinha dele. A carinha dele, ó. Ó, ó, ó. Meu Deus. Tudo bem, meu vovô? Como é que você tá, rapaz? Escuta, rapaz. Foi um monte de noite conversar com você. Você ficou mais calminho? Fiquei brabo, né? Você ficou brabo. Eita, nós. Você não foi lá conversar com o homem, não, velho? Ainda não. Vim aí, aí vocês conversam. Ah, então tá bom. Porque, olha, caiu. Olha, avô, desculpa. Fala mesmo, rapazinho. É brinquedo você pagar um ordenado pro homem aqui. É, avô, eu entendo. A sua mãe e a sua avó tá se arrumando. Tá se arrumando? Vai também. Opa. Então, deixa ele vir aí. Se vem segundo, não sei, porque é feriado, né? Certo. Aí, na hora que ele vem aí, você se conversa. Tá bom. Se conversa pra se entender direitinho. Porque, olha, caiu. Um homem desse não pode ficar aqui trabalhando e ganhar um ordenado pouco. Ô, rapaz. Tem que ter um ordenado bom. Nós não podemos pagar isso aí. Eu vou te explicar. Nós não podemos pagar um ordenado pra uma pessoa aqui. Ó, eu vou te explicar. É, então... Ó. Então, você já fica sabendo. Vamos ver quanto que ele cobra. Se não, aí nós manda ele parar. Porque... Ah, ontem mesmo já arrumei toda a louça aí. É mesmo? Deixa e maria. Ô, rapaz. Começou até lavar uma loucinha? Hoje, ela vai na missa também. Vai. Aí, vem aqui, nós arrumamos tudo isso aí. Pô, almoço. Se quiser almoçar aqui conosco, almoça. Ô, obrigado. Obrigado, meu avô. E depois não é direito isso aqui tudo. Porque, ó. Ela não dá um pico de valor pra mim. Ô, que isso. Não dá. Não dá. Mas você vai ver só quem que eu sou na cozinha. Ô. Tá pensando o quê? Ô. Rapaz, aqui eu faço. Ô, rapaz. Tá bom. A única coisa que eu não posso fazer, sabe o que que é? É. É deixar meio... Puxar um pouco no sal. Tá. Porque ela gosta de comer sem sar. Sem sar. E eu gosto de comer com o paladar do sal. Paladar do sal, tá vendo? A palavra do sal. Mas o sal eu mando ela pôr, depois eu pôr em mão um pouquinho. Tá certo, amor. Um pouquinho só. Pra fazer a comida aí. Aí nós faz a comida aí na tranquilidade. Lavo tudo isso aí. De passar pano aqui, tudo eu passo. Não tem com Nércia, não. Tá bom. Ô, Marcelão. Você não me conhece. Ô, velhinho. É. Eu cozinhava pra turma, rapaz. É mesmo? Eita. Não sabia não, aí? Não. É, aí. Que nem quando eu vou pescar. Hã? O que acontece? Ah, o que que tu... Eu fico lá uma semana na beira do rio, lá. Ah, meu Deus. O cozinheiro era eu. Era você que cozinhou o negócio lá, né? O que que você fazia de bom pra turma, lá? O que que você fazia de bom pra turma? Quem sei do que você tá falando? O que que você fazia de bom pra turma, rapazinho? Tá sem aparelho, né? O quê? Vamos colocar o aparelho? Vamos colocar o aparelho? O aparelho? Ah, o aparelho. Vamos. Senão não tem jeito, aí. Senão não dá certo pra produzir. É. É, seu Caio. Então, a tela fica boa, porque se Deus quiser, segundo o Deus satânico, vai levar ela na moeco. Tá, hein? É, vamos. Opa! Mas, tira a mão do meu cabelo. Pera aí, rapidinho. Tá me ouvindo? Eu tô. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Eu não ganhei um abraço ainda. Aí, pronto. Pronto. Ó. Aí, ela fica no boi. Ela fica aí na cozinha. Para, para. Para aqui. Para aí, educário. Então, você já fica sabendo. Ó, senta aí. Vamos conversar. Hã? Senta aí. Senta aí. Vamos conversar. Vou te explicar o que tá acontecendo. Escuta. Foi você que veio com o nosso carro aí hoje? Foi. Foi você? Foi. E como que aconteceu? O que aconteceu? O que? Você que trouxe o carro ou a Natália? Eu que tava com o carro. Eu tava em Araraquara. Eu. Eu tava em Araraquara. Hã? Eu fui lá na Ayahuasca. Lá no xamanismo. E aí, acaba um pouco tarde, né? Ela foi levar o carro lá? Não. O carro ficou em... Eu fui com o carro lá. Hã? Eu que fui com o carro lá e voltei. Deixa eu te falar um negócio. Ó. O rapaz que tá aqui, o Marcelo, ele é um rapaz que tem uma condição de vida muito boa. Muito boa mesmo, sabe? E ele não precisa mais trabalhar. Ele não precisa. É. Ele é tranquilo. De boa. E ele veio comigo e conversou comigo e falou assim, ó. Ô Caio, eu sei que você tá precisando de uma força, de uma ajuda lá na casa dos vovôs. E eu gostaria de dar essa força gratuitamente. Gratuitamente. Justamente pra cuidar. Por quê? Eu sou muito, muito apegado a avó. Que ele teve uma avózinha que cuidou dele quando ele nasceu. E ele é muito fã também do vô. Ele falou assim, eu sou muito fã do teu vô, cara. Eu amo teu vô. Só de ficar perto dele me deixa muito feliz. E ele falou assim, ó. Eu tive um problema. Não conta nada pra ninguém, hein. Falou assim, eu tive um problema muito forte de tristeza quando meu vô partiu. E hoje, perto do voanésio, eu me sinto muito bem. Então ele pediu. Se por favor eu podia deixar ele vir aqui ajudar. Gratuitamente. Ajudar a avó, ajudar o vô. E aí eu falei, não, tudo bem. Mas aí eu pensei, né. Alguma coisinha tem que dar, né. Não é assim também, né vô. Falei, não é assim também, né. Aí eu vou pensar como é que ficaria um negocinho bom pra ele por mês, assim. Um valor simbólico, sabe. Que possa ajudar ele. Mas ele falou que não precisa. O que eu admirei também, ele vai almoçar na casa dele. Ele vai almoçar na casa dele. Tá tranquilo pra ele. E por que que não é almoça aqui? Ele, ele tem cachorra na casa dele. Ele precisa ir lá dar comida delas também. Tá bom. Cuidar delas. Opa, a princesa Isabel chegou. Olha que mulher linda, gente. É isso aqui. Ô, Caio. Ô, Caio. Ô, Caio. O que que aconteceu? Ô, Caio. O que que aconteceu? O que que você dá na igreja? Ah, vô. Toma aqui. Ô, vô, não precisa, vô. Não, senhor. Ah. Eu dou o dinheiro, daí você não dá nada. Ai, vô. Toma. Aí. Obrigado, vô. Ai, pra dar na igreja, pessoal. E você é igual a eu, não toma hóstia, né. Ah, eu sou igual a você, não tomo hóstia. Eu tomo ayahuasca. Essa eu tomo. Ai, tá doido, menino bom. Muito obrigado pela ofertinha aqui pra dar na igreja, viu? Tá bom, tá bom. Não briga. Não tem nada pra dar pra fazer adeus. Não tá te fazendo farta? Farta de nada. Não. Nada, nada, nada. Ó, vô, se você soubesse o tanto que eu te amo. Ai, meu Deus do céu. Eu te amo, é muito. E cadê meu beijo? Ai, meu beijo. Ai, que beijo gosto. É isso aí, turminha. Você vê? Hoje lá pras oito e meia nós saí daqui, viu? Tá bom. Beleza. É, eu tenho que pagar o carnezinho lá pras meninas. Combinado, combinado. Bom, você já tomou café? Ali tem dinheiro, hein? Tem trocado ali. Ó, você já tomou café? É de hoje. É mesmo? Rapaz, mas você tá assim, acelerado, hein? Eu vou tomar um cafezinho. Pode ser? Então toma, o café tá ali, ó. Oi, calma. Ela não tá com a gente, assim. Pode deixar aí, depois ela pega. Fica tranquila. Fica em paz. Deus tá sabendo de tudo. Amém. Viu? Olha lá. Pega lá o café, então. Põe essas coisas aí e vai lá tomar o café. Licença, licença, viu? Já vamos, amor? Aí eu vou de assim. Não, 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 não. Não fala assim comigo, não, hein? Ô, é isso que eu tô vendo. Pão de casa? Ai, meu Deus do céu. Então vai, vai, vai. Eu te amo muito, velho. Vai, vai. Deixa eu dar um befinho. Deixa eu dar um befinho, não sei. Ah. Ai, graça, Caio, por favor. Toma café, se você tem que tomar café. Ó, dinheiro em cima da mesa. Ó, meu Deus do céu. Cuidado que tem alguém com ciúmes, hein? Já falou que tá lá, vai lavar a casa. Vai ser que... Vai ser que... Essa véia... Essa véia é minha. Essa véia é minha. Ah, meu. Ô, rapaz. Desculpa, desculpa. Vai, Caio. Toma juízo, Caio. Pelo amor de Deus. Neto irresponsável. Nossa Senhora. Bom dia. Muita alegria. Que Deus abençoe o seu dia, sua vida, sua família. Vai, dá uma café e vão, né? Calma, tô despedindo o pessoal. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu like, compartilhe-se e comente-se. Olha, não vai dar tempo pra você tomar café e eu vou embora. Porra, Panecarma, meu Deus do céu. Eu tenho que falar com o público? Ó, bem. Beijo no coração. Tenha um domingo abençoado. Vá visitar seu avô, sua avó, seus pais. Mostra meu cabelo. Ai, que bem, cheirosa. Vai tomar café. Ai, que bem, cheirosa. Enche-lhes de beijo. Enche-lhes de beijo. Agarra. Abraça. Fala que ama. Família. Nossos ancestrais. São os nossos maiores valores. Presta muita organização nisso, hein? Fica com Deus. Um abraço, gente. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Participaram do canal. Caio, vovô Anélise, com a dona vovó Elza, com a Nath, com tudo nós. Família. Vamos, meu amor. Vamos. Vamos. Tomar um cafezinho.